Ontem nós abordamos aqui na edição do Jornal do Meio Dia, entrevistando uma especialista, uma pesquisadora sobre a linhagem do Gama Plus, a nova linhagem do coronavírus, que preocupa realmente os especialistas, autoridades em saúde, por causa do alto risco de transmissão, assim como a variante Delta. E falando nela, o Brasil chegou ontem a 1.051 casos confirmados da variante Delta do novo coronavírus. Ismael Alexandrino, secretário estadual de saúde, já aparece na tela conosco para falar mais sobre isso. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucilio. Um prazer estar com vocês. Preocupante, secretário, esse crescimento de 84% em apenas uma semana da variante Delta aqui no nosso país? Luciana, sem dúvida. Todas as variantes que surgem nos traz uma preocupação extra, porque surgem algumas interrogações. Quanto ela é mais transmissível que as demais? Quanto ela é mais patogênica, ou seja, causa mais doença? E a vacina será eficaz ou não será eficaz? Sempre são perguntas que a gente faz. E a Delta, até o momento, o que os estudos têm mostrado é que ela, de fato, transmite com muito mais facilidade, um pouco mais agressiva e começaram a surgir os primeiros estudos em relação à eficácia da vacina também. Agora, falando sobre a Gama Plus, uma nova linhagem. E nós já temos aí cerca de 180 pessoas que foram confirmadas. Se tiver um número maior, o senhor, por favor, nos corrija aqui. Esses números vão sendo aqui apurados e a gente divulga. Secretário, a gente sabe que sempre que surge uma nova linhagem ou uma nova variante, que é outro caso, aqui estamos falando de uma nova linhagem. A gente procura mais informações. A transmissibilidade dela é da mesma maneira que nós conhecemos o coronavírus hoje? Não, a Gama Plus, ela é uma variação da P, né? Tivemos P1 e P2, a P2 já era muito mais transmissível. Chegamos a ter 94% dos casos no estado de Goiás relacionados a ela. A Gama Plus, aparentemente, ela tem uma transmissibilidade ainda maior. Estamos com 181 casos confirmados, 149 deles confirmados em Aparecida de Goiânia. E nos traz uma preocupação tal qual a Delta. No estado de Goiás, ela já apresenta uma transmissibilidade em número de casos confirmados maior do que a Delta. Mas a Delta, ela traz uma preocupação extra que os primeiros estudos mostram que provavelmente ela não é responsiva à vacina no mesmo patamar das demais. Ela tem uma certa responsabilidade, sim, mas não no mesmo patamar, um pouco menor. E ela é mais agressiva. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, que já tem confirmado milhares de casos, né? O Distrito Federal, centenas de casos, nos preocupa. Então, são duas novas variantes. Na verdade, tem mais do que isso, mais duas que têm casos confirmados, que é a Delta e a Gama Plus. Só para complementar, nós vamos tocar no assunto dos casos de Covid aqui em Goiás. Mas com relação à variante Delta, quando o senhor diz que ela é mais agressiva, assim também como essa nova linhagem Gama Plus, elas são agressivas pelo alto risco de contaminação ou também pelos sintomas mais fortes e mais rápidos? As duas coisas, Luciana. Ela transmite mais facilmente entre as pessoas e também ela apresenta o que a gente chama de virulência, de patogenicidade, de exacerbar os sintomas mais do que as demais. E temos percebido muitos sintomas respiratórios de vias aéreas superiores, não tão pulmão, mas congestão nasal, tosse, algumas coisas mais de via aérea superior. Então, são as duas coisas, tanto mais rápido quanto mais grave. Pois é, eu quis dizer agora do boletim de terça-feira, no caso ontem, 4.382 novos casos do coronavírus aqui no nosso estado, com 49 mortes registradas em 24 horas. Ainda um número bastante alto, mostrando aí que mesmo com o avanço da vacina, tem um quantitativo de número de pessoas contaminadas muito grande, o número de óbitos também, e esse número de óbitos abaixou a idade, ou seja, é eficaz a vacina. Infelizmente, nós tivemos uma interrupção no áudio aí, porque é via internet, nós dependemos desse sinal, mas eu acredito que as informações do secretário tenham contemplado aí o que precisávamos. Retomamos? Secretário, perdão, mas nós tivemos uma interrupção no áudio. Vamos retomar o assunto? Não retomamos. Daqui a pouquinho... Eu acho que retomou, Luciana. Agora sim, vamos lá. Então, eu estava dizendo que o que a gente tem perdido é que é um número de casos muito alto, é uma transmissibilidade alta, o número de óbitos também considera alto, a taxa de ocupação já começou a diminuir, como a gente... Então, eu acho que o que a gente tem perdido é 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 que a gente tem perd